Quero estar ao seu lado Mas parece que eu travo Toda vez que eu te vejo Eu sinto o meu desejo crescer Toda vez que eu te encontro Já me dá um arrepio Os olhares se cruzam Mas eu não consigo te olhar Eu não posso entender Se o que eu quero é você Por que não me entregar Se o coração diz que sim Eu já não sei o que eu faço Com o meu desejo tamanho Quero dizer que eu te quero mais É que eu não consigo chegar Tanta beleza me espanta Arde a paixão no meu peito Quero contar meu segredo Mas é que eu não me sinto capaz Quero estar ao seu lado Mas parece que eu travo Toda vez que eu te vejo Sinto o meu desejo crescer Toda vez que eu te encontro Já me dá um arrepio Os olhares se cruzam Mas eu não consigo te olhar Eu não posso entender Se o que eu quero é você Ai, por que não me entregar Se o coração diz que sim Eu já não sei o que eu faço Com o meu desejo tamanho Quero dizer que eu te quero mais É que eu não consigo chegar Tanta beleza me espanta Ai, de apaixão no meu peito Quero contar meu segredo Mas é que eu não me sinto capaz É que eu não consigo chegar É que eu não me sinto capaz É que eu não consigo chegar E é que eu não me sinto capaz É que eu não me sinto capaz É que eu não consigo chegar Não, eu não me sinto capaz E é que eu nem consigo te olhar Eu não me sinto capaz E é que eu não me sinto capaz Eu não consigo chegar É que eu não consigo